É lei usar máscaras em Minas Gerais e em Januária um decreto municipal recomenda-se a utilização como item de proteção contra o coronavírus. A população de Januária começou a usar com maior frequência a máscara, principalmente aquelas feitas de tecido. O médico da saúde da família no município de Januária, Marco Aurélio Melo, falou da importância do uso. O uso da máscara é importante porque em todo tipo de doença, todo tipo de virose, principalmente essas infecções respiratórias, existem três fatores importantes que interferem. Eu costumava falar isso até uns 20 dias atrás, falei isso no hospital, falei isso no CTI na Santa Casa, onde também trabalho, que existe uma grande importância do uso da máscara, inclusive para todo mundo, porque existem três coisas importantes. A primeira coisa que a gente considera em qualquer tipo de infecção é a resistência da pessoa, a resistência do paciente. A segunda coisa que é extremamente importante é o quão esse vírus é capaz de provocar a doença, que a gente chama de virulência. E a terceira é a quantidade de vírus que você absorve. Então a gente tem essa formação dessa pirâmide, que seria a resistência do paciente, a virulência e a quantidade de vírus que você pega. Qual a importância da máscara? Onde a máscara entraria nisso? Quando a gente usa uma máscara, você automaticamente diminui a quantidade de vírus que você expira e a quantidade de vírus que você pode inspirar. Então diminuindo essa quantidade, você diminui essa pirâmide. Então se você tem uma resistência boa, apesar de que o coronavírus tem uma virulência alta, ele infecta muito rápido e muito fácil, se a gente tem uma quantidade pequena de vírus inspirada, ou quase nenhuma, se puder, a gente diminui a chance de ter a doença. Então aí entra a máscara. Vou mostrar um exemplo rapidinho para a gente entender, só mostrando um pouquinho das máscaras que a gente pode ter. Hoje a gente tem várias máscaras aí distribuídas, eu até costumo ver aí na cidade as pessoas usando algumas máscaras, tá? E essas máscaras aqui são as máscaras caseiras, né? Que a gente faz, inclusive essa aqui foi minha esposa que fez, a doutora Juliana. Fez em casa, comprou o pano, comprou o elásticozinho, o pano barato, ela fez muito bem feito, as máscarazinhas, tá? Essa máscara fez para o meu filho, uma criança também pode utilizar, olha que gracinha. Então as máscaras que a gente vai distribuir também, tá? Essa máscara é a máscara que a gente compra, é a máscara cirúrgica, tá? Máscara que todo mundo conhece, vocês veem no hospital, os médicos, enfermeiros, estados enfermários utilizando, tá? E essas máscaras aqui, essas outras que eu vou mostrar para vocês, são as máscaras que eu estou acostumando a ver aí na rua, as pessoas utilizando. Essa máscara aqui, é a máscara que a gente chama de PFF1, tá? É a máscara para gases e poeiras, tá? Ela é uma máscara que tem filtro, a gente consegue comprar ela em lojas de material de construção, ou então em lojas relacionadas à segurança e saúde ocupacional, tá? E eu estou vendo algumas pessoas utilizando ela, tá? Justamente com ela, a gente tem essa máscara aqui, que é conhecida como N95. N95 é um subtipo de máscara americana. No Brasil a gente usa o subtipo PFF2, que é o, no caso, da Inmetro, que é o liberado para a gente. Então são máscaras equivalentes, no caso a PFF2, que é essa aqui, e a N95. Esse tipo de máscara é utilizado para profissionais de saúde dentro do hospital, que são pessoas que vão ficar próximos demais do paciente. Então eles vão chegar muito próximos da pessoa para encostar, para olhar uma garganta, olhar um olho, olhar um pulmão. Então essas máscaras aqui são destinadas para esse tipo de situação. Então você não precisa comprar essa máscara. Essa máscara aqui é destinada para essas pessoas que vão ter a necessidade de uma proximidade muito próxima, né? E no caso não seriam a população em geral. Para a gente, na verdade, que vai estar aí fazendo a sua feira, que você vai ter que se destinar, no caso aí, uma farmácia, comprar seu remédio, até mesmo no hospital, você vai precisar realmente dessas máscaras aqui. Essas máscaras vão te atender muito bem, tá? Elas têm um efeito muito bom. Marco Aurélio também é médico perito judiciário e médico do trabalho com atuação na Santa Casa, em Montes Claros. E destacou ainda que a máscara ajuda na proteção. Eu vou mostrar para você por que ela é importante. Por que essa máscara a gente deve usar? Por que aquela pirâmide que eu falei no início, que entra aí a resistência do paciente, que entra a virulência e que entra a quantidade de vírus ela é importante? Olha esse exemplo como é que ela é bem simples. Isso aqui é uma água que eu peguei em casa, coloquei nessa vasilhinha, tá? Que não é álcool, viu? E esse aqui é um utensílio que eu vou utilizar só para demonstrar para vocês como ela é importante. Então se eu pegar essa parte e pegar isso aqui como se fosse uma pessoa tossindo, uma pessoa conversando, uma pessoa espirrando, até uma distância de um metro, até dois metros, a gente vai ter isso aqui. Repare para você ver aqui a superfície, quando eu bato nele, a gente nota a quantidade de gotículas que ficam aderidas aqui, tá? Olha para você ver que coisa interessante. Agora presta atenção quando a gente usa a máscara, o que que acontece? Eu vou fazer só uma limpezinha básica aqui rapidinha, só para a gente entender como que fica e você entender realmente a importância da sua máscara. Olha só. Então eu vou colocar a máscara aqui, pegar uma outra máscarazinha, também está limpinho, não tem nenhum gotículo. Vou colocar como se fosse o rostinho de Dona Maria. Dona Maria está aqui, colocou a máscarazinha bonitinha. Aí vem o seu José gripado, coitado do seu José. Chegou lá perto dela, deu uma espirradinha lá perto dela, ela vai lá usando a máscarazinha dela. Repare que olha só que coisa interessante. Onde ela usava a máscara, nenhuma gotícula teve aderência na pele. Nenhuma, nenhuma. Então ela ficou automaticamente protegida. Note que as gotículas pegaram apenas por cima. Onde a máscara estava aderida, que é a boca e o nariz, onde a gente inspira essas gotículas. Lembrando aqui que eu estou muito próximo, mas essa distância maior, ele poderia vir pelo ar. Vou até chegar aqui. Pararia na máscara dela. Muito bem exemplificado. Olha para você ver a importância da máscara. Olha só, separou exatamente o quadradinho que ela estava. Saber utilizar a máscara foi outra explicação que o profissional da medicina fez questão de esclarecer. Como utilizar a sua máscara? Como você vai usar a sua máscara? Quando você vai usar? Quando você vai trocar? Como é que você vai limpar essa máscara? Ô Marco, eu vou pegar essa máscara minha, eu vou usar e vou jogar fora? Como é que eu vou lavar? Como é que eu vou guardar? Isso é importante. Preste atenção. Quando você vai usar a sua máscara a primeira vez, eu tenho visto muitos vídeos na internet, muita gente comentando a respeito disso, não pega no... Quando você está na sua casa e você vai sair do seu domicílio para lá, você subentende-se que você está estéreo. Você não teve contato com nada. Então essa sua máscara está limpa. Então você pode pegar a sua máscara, eu vou tirar a minha aqui só para vocês verem, como que a gente vai utilizar. Vou deixá-la aqui do ladinho. Então você vai pegar a sua máscara, sua mão está limpa. Se você achar que não está, você vai lavar a sua mão com água e sabão, sempre das extremidades, para depois a periferia. Nunca indo e voltando, lavando. Então você lava a primeira mão, os dedos, entre os dedos, em cima dos dedos, na palma da mão, no cotovelo, e depois você desce para o braço. E aí você seca com água e sabão. Não tendo água e sabão, lembrando que aqui não é álcool, mas você pega o seu álcoolzinho lá, 70, né? Passou bonitinho, entre os dedos, nas unhas, e depois nos braços. Pegou bonitinho a sua máscara? Aí você pode pegar ela, você vai pegar ela pelas hastes, você vai colocar no seu rosto, passa na orelha, passa na outra. Lembrando que essa máscara tem ela de cordinha também, não precisa ser de elástico, tá? Então você põe ela, ajusta ela pela lateral, ficou bonitinho no seu olho, puxa aqui embaixo, pronto. Está colocada a minha máscara. Aqui eu posso sair, eu vou lá pagar uma conta no meu banco, o que é extremamente necessário, saindo nesse momento. Aí entra a parte do isolamento social, você vai sair realmente só quando for realmente necessário. Quando você vai trocar a sua máscara? Quando a sua máscara estiver molhada, estiver úmida, e quando transcorrer mais ou menos duas, três horas que você estiver usando. Como você vai trocar essa máscara? Essa máscara vai ser jogada fora? Não, essa máscara aqui vai ser lavar, vai ser usar de novo na sua casa. Então você vai lembrando, nesse momento, que você saiu da sua casa. Se você saiu da sua casa, subentende-se que você está contaminado. Sua mão pode estar suja, você pegou num local, às vezes você encontrou a Dona Maria, sua amiga, muito tempo você lembrava que não podia pegar, você pegou na mão dela, e não tinha um álcool na hora. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você pega pelas duas hastes, tira a sua máscara, segura aqui em cima, vem com um saquinho, aqueles saquinhos de plástico, os mesmos, abre o seu saquinho, coloca ela dentro, amarra seu saquinho, e guarda dentro da sua bolsa. Chegando na sua casa, você vai lavar ela com água sanitária. Você vai colocar uma vasilha de água sanitária, um pouquinho, um vasilha de água, desculpa, um pouquinho de água sanitária, deixar lá, e depois colocar um ferro quente, pelo menos por 30 minutos. Ou então esquentar essa água a uma temperatura de mais ou menos 60 graus, e aí mata tudo, fica limpinho, você pode reutilizar. e aí mata tudo, fica limpinho.